Beleza pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01 Bom galera, a gente hoje está com esse soprãozinho aqui Da Steel GB50 Esse soprador a gente limpou o carburador e o cliente levou para a chacra dele Quando ele chegou lá ele viu que tinha derramado gasolina para todo lado E aí ele chegou falando comigo de Luiz Derramou gasolina e ele estava tudo melado E ó, eu acho que quebrou alguma coisa, só que não galera Defeito aqui A mangueira estourou Onde é que fica essa mangueira Luiz? Deixa eu pegar bem aqui uma coisa para me mostrar Ó galera, ela tem essa mangueirinha aqui Que é o retorno E esse aqui que é o que vem do tanque E o carburador ela fica ali Certo? E agora o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos fazer a substituição A gente vai colocar outra mangueirinha dessa Pode ser a mesma de roçadeira Não precisa ser uma específica da Steel Eu acredito que pela marca você vai pagar uns 20 reais num pedacinho de mangueira desse aqui Vai em qualquer loja e você peça um pedacinho de mangueira para a carburador da roçadeira importada Que é 5, 4 reais dependendo do local aí Beleza? Agora é o seguinte Agora eu vou montar Eu vou Vou colocar outra mangueira aqui E aí eu já mostro a vocês ela funcionando Eu só queria deixar aqui um pouco de De alerta Porque às vezes Você já condena logo O carburador e tal Sai abrindo tudo Não Olhe logo as mangueiras Tá? Para ver se tem alguma rachada Se tiver rachada Eu só faço a substituição E também você olha esse burro Que às vezes ele pode furar também Beleza? É já que eu mostro ele aqui Vou tirar aqui a tampinha Que eu já tinha soltado ela já É já que eu mostro ele funcionando bem direitinho aí Para vocês verem Como esse bichinho trabalha bonitinho aí Já já eu vou Pronto O motorzinho está pronto aqui A gente vai bombar aqui Deixa eu funcionar aqui Porque eu estou só com a mão Olha lá O carburador estava seco Agora ele está tirando o ar do sistema Beleza? Ó O sopradorzinho aqui ó Dá estilo A mangueira do carburador quebrado A mangueira do carburador quebrado A mangueira do carburador quebrado